Esse é mais um tutorial do fórum do blog IlanKrieger.net. Eu fiz já um primeiro tutorial que ensina você como que você adiciona aí vídeos tanto do YouTube quanto do Vimeo aqui no blog. Então esse aqui é o tutorial. Na verdade é bem rápido, bem simples de você adicionar os vídeos do YouTube ou do Vimeo. E também para você adicionar um player do SoundCloud também é bem simples e bem fácil. Até eu meio que quebrei a cabeça aqui para conseguir fazer, mas para vocês vai ser relativamente simples. Como que vai funcionar? Você vai pegar no tópico que você está criando ou que você está respondendo, você vai apertar esse botão aqui que é o SoundCloud. E você vai precisar só pegar o URL de onde está a tua música ou o teu set mixado, copiar ele aqui e daí colocar aqui em volta desse símbolo do SoundCloud. E agora só vamos prever aqui e ver se deu certo. Até minha internet está bem ruim, mas ele já está carregando. E aqui está o player. Então eu digo para vocês, para botar aqui sempre o nome do artista, o nome da música, o nome do set. Mais informações sobre esse e outros tutoriais, acesse www.ilankrieger.net. E aí E aí E aí E aí Obrigado.